Hoje nós vamos pegar a nossa primeira montaria no jogo Soul Mask, galera, então vem comigo que vai ser bem da hora esse EPI, também vou estar trazendo muitas dicas pra vocês aqui, vou estar falando hoje sobre criação de animais, tô falando também sobre plantações, várias coisinhas aqui que eu estava testando pra trazer pra vocês o conteúdo e mostrar direitinho como funciona a maioria das coisas, tá gente? Então, vem comigo pro vídeo, estamos aqui então na nossa nova base, gente, fiz uma base bem do lado da onde a gente conseguiu o minério, tá gente, de cobre, e até o menino tinha comentado, gente, ó, depois que você pega o cobre, você precisa do tin também, mas o tin eu deixei lá na outra base, porque você precisa fazer, na verdade, o ingote de bronze, pra fazer ele precisa de cobre e tin, que é uma mistura que existe realmente, que é feito assim, gente, então achei bem legal. Essa ideia que pra você fazer o bronze você precisa tanto do copper quanto aqui do tin, na verdade não é que é uma ideia ótima assim, porque a gente vai ter que trabalhar o dobro, e olha onde é que tá o negócio de tin, gente, tá lá embaixo, então eu vou tentar achar tin aqui perto, mas hoje vamos focar em pegar a nossa primeira montaria que vai ser uma alpaca. Gente, coloquei algumas plantações aqui, plantação de algodão, é bem interessante as plantações, gente, as plantações você constrói essa peça que tá aqui no chão, que é o farm, e você pega as sementes e vai colocando aqui em cima. Você pode selecionar o que você quer plantar em cada local, tá? E aqui você vai fazer alguns compostos, só que pra fazer os fertilizantes a gente precisa de fezes, gente, pra ter fezes nós precisamos ter animais na nossa base. Aqui eu construí um local, ó, pros turkeys, que é pros perus, que vem tudo pronto, tá, gente, isso aqui você só constrói e coloca aqui. E também aqui tem pras capivaras, gente, porém, a gente não tem nenhuma ainda, então eu vou tentar hoje ir lá pegar a primeira montaria e se der um tempinho a gente vai usar as armadilhas pra tentar trazer peru aqui, ou também trazer uma, aqui umas capivaras pra gente, pra ver se a gente consegue produzir fezes pra melhorar a nossa plantação. Peguei mais uma escrava aqui, gente, pra tá trabalhando aí, um amigo, né, da tribo, na verdade, vamos falar assim, tá aqui fazendo... É, o couro, né, gente, que a gente tá precisando bastante, até vou deixar fazendo mais ali, aproveitar que ela tá aqui, né, gente, deixa eu pegar, acho que tinha aqui um courinho. Então, praticamente, porque eu tive que fazer outra base, né, gente, porque realmente ia demorar muito a gente ir até lá embaixo toda vez. Vamos ver agora como vai ser com a montaria, eu acredito que seja mais fácil. Então a gente vai descobrir isso agora. Mas beleza, então vamos onde é que a gente viu o filhote de alpaca, que é aqui pertinho, e vamos tentar trazer uma pra cá. A comida de alpaca você pode estar fazendo aqui, ela vai milho, eu acho, ó, vai milho e fibra e vines, gente, vai coisa básica também. Deixa eu pegar uma aguinha pra mim, que eu acho que eu tô sem água nenhuma. Eu acabei botando toda a água, sabe aonde, aqui no personagem, porque eu perdi tudo de sede. Lembra os outros que eu perdi, gente? Eles morreram de sede. Esse aqui parece que tá aguentando um pouco mais. Eu tô com pouca carne também, vamos ter que matar uns bichinhos no caminho. Aí beleza, coisas tranquilas. Ah, aqui, ó, esse aqui é legal, dá pra fazer, mas não vou fazer agora, não. Ahn, ó, aqui tem vines que eu preciso. Tá, bora lá, gente, bora pro nosso objetivo, pegar uma filhotinha de alpaca. Vou tentar não carregar itens comigo, ó, só tô com sede e fome, gente. Cruzes! Vou fazer um ranguinho aqui, pra gente não chegar lá mal também, né? Aqui a gente pode fazer uma sopinha, uma sopinha de cogumelos. Sopinha de cogumelo! Vou parar de produzir. Ah, já tem aqui duas, beleza, já tem duas aqui, isso aqui não é um milho, não, um milho normal. Ó, aqui a comidinha da alpaca, gente. Assim a gente pode alimentar ela pra crescer mais rápido. Mas pra alimentar elas, você pode tá usando frutinhas, pode tá usando aqui o poison bug, pode tá usando, acho que cogumelo. Tem várias coisas que você pode tá usando também pra alimentar as criaturas. Não é obrigatório ser a comida. A comida dá um bônus no crescimento ali. Pelo que eu entendi até agora é assim, tá, gente? Então, bem interessante. Deixa eu ver se tá quase pronto. Ó, aqui aumentando meu nível de cozinha. Quanto tá? Não, 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 para aí, para aí, para aí, para aí. Não precisa de tanto, não. Aí, beleza, agora vamos dar um... Meter a sopinha. A sopinha não aumenta muito a ansiedade, não, hein? Ó aí, ó. É, não aumenta muito a ansiedade, não. Tem que meter um carnão mesmo. Fazer uns grilhinhos. Uns grilhinhos fritos. Deixa eu pegar uns cogumelos, gente. Vamos ver se eu consigo comer cru. Ah, se eu consigo comer cru, ó, deve ser bom. Aí, fome cheia. Bora, bora para o nosso objetivo. Aqui é para lá que tá. Ali em cima... Não pode ser tão pertinho. É, é só passar aqui na frente, ó. É só passar para cá e lá. Tem que cuidar, gente, que aqui toda hora tem... Aqueles inimigos. Ó, o cobre tá ali. Quando eu quiser um escravinho, eu vou ali e derrubo. Então, essa área aqui do mapa, né, que eu fiz a base, ela é bem melhor, porque ela é mais centralizada. Essa parte aqui de trás, gente, nossa, é complicada, gente. Porque tem quase nada. Realmente não... Tem coisas iniciais. Então, eu resolvi não investir lá. Não vou fazer uma base maior. Ou melhor, uma base de madeira e tal. Até porque, como eu falei para vocês, até foi agora antecipado, tá, gente? Na verdade, já é adiado. E somente dia 18 que vai sair do ar o jogo. Então, você vai ter aí mais uma semaninha para estar jogando. Também vão liberar os servidores privados. Então, vai ser bem da hora. Era aqui... Ah, é, mas eu fui pela outra entrada. Eu fui por essa entrada aqui, ó. Acho que é mais... Eu vou por ali, porque eu acho que é mais tranquilo. Tenho a impressão que lá estava do lado da usapaca já. A gente já pega uma e leva para casa, para ver se a gente consegue fazer crescer. Vai ser a nossa primeira montariazinha. O que é isso aqui? Dá para pegar essas criaturas aqui também, tá? Tem vários tipos de criaturas que você pode estar levando para a base. Não sei o que eles fazem. Provavelmente, eles devem produzir pena. Ei, ai, ai. Sai daí, cachorrinho. Sai daí, sai daí. Já era. Já vou levar o teu couro, porque eu preciso. Dá licença. Aí. Pegar tudo que você pode me fornecer. Ok, ó. Não tomei muito dano. Agora vamos aqui em cima. É pertinho, gente. Achei que era mais longe. Então, esse local aqui ficou bem melhor para a gente ter uma montaria. Aí, pegando a montaria, a gente vai ver se fica viável a gente ir lá buscar os materiais que a gente tinha na outra base. Porque os materiais básicos, né, gente? Não tem muita... É fácil de conseguir em qualquer local do mapa. Lá em cima vai ter um chavecão já. Vou ter que chamar ele aqui na rua. Tem um lá embaixo também. Será que eu consigo agrar ele aqui, gente? Vamos ver. Aí, vem vindo um já aqui, ó. Vem, vem, filho. Vem, vem. Vem, vem. Aí, Ara. Caiu com um saco de lixo. O cara tá lá, tirando flash, safado. Vem pra cá, vem pra treta, vem pra treta, vem pra treta. Vou pegar aqui um tizinho. Ah, vou ter que ir lá. Deixa eu ver se ele me pega aqui. Acho que não. Olha lá, desceu, gente. Desceu. Tá vindo outro aqui. Belão escondidão. Vou lá. Vou lá agora. Agora é que eu não tenho medo, não. Ah, me acertou. O arco brilhante. Ah, era. Deitou. Agora tem outro aqui. Os arqueiros são bem... Bem fáceis até. Caraca, puxou ele a espada. Vamos, vamos. Boa. Sem estamina. Vamos pegar só as coisas que importam. Não. Não tô levando as roupas agora, mas depois eu quero ver se eu pego. Quando fizer a mesa de desmonte. Acho que talvez seja útil. Aí, galera. Só dar no peitoral aqui. Ah, tá nível 11. Achei que era nível mais alto. Ah, por isso tá tão fácil. Achei que era nível 20, essas carniças. Ah, era. Deitadinho. Tô vindo mais um andando. Tô nem aí pra você. Tô nem aí. Opa, tá vindo um arco melhor. É bom? Não, o Oden. Dá uma curadinha. Aí. Vamos subindo pra lá. Era aqui que tava os bichinhos. Aí, aí vem vindo um ali. O outro viu. Esse aqui não viu. Ah, era. Deitou. Ah, tomei na fuça aqui. Caraca, tô moendo agora os caras. Parece que tá ficando mais tranquilo. Deve ter ficado melhor. Esse monte de armadura, acho que quebrando vale a pena. Dá vontade de levar, mas fica tudo pesado. Quero levar a alpaca sem ficar pesadão. Por aqui. Aqui tava cheio de alpaquinha. E tem a galerinha lá. E aí, bicharada louca. Vem vindo lá, correndo. Tem quantos aqui? Tem um arqueiro chato. Tem uma onça, que eu acredito que não seja legal soltar. Ah, outra vez os caras estavam tretando, lembra? Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui. Passou correndo. Ué, acertei o que aqui lá? Ué. Acertei um negócio nada a ver lá. Vem cá, vem. Bom que eu descobri que tem mais daqueles lá. Toma. Toma sujo. Vem, vem cá, vem cá. Boa. Tá vindo um. Tá vindo um. Vamos esperar ele aqui. Que sujo, vem. Vem cá, vem. Nossa. Escapou bem essa. Ah, morre. Beleza. Eita. Ele deve ter uma poção, alguma coisa melhor, gente. Eu que não fiz ainda, tá? Toma. Aí. Short nele. Ih, ai, ai. Sortei a onça. Sortei a onça, gente. Agora deu ruim. Matar a onça também. Olha que legal a grade. Dá pra levar. Aí, beleza. Ó, me ignorou. Que da hora. Simplesmente... Ah, peninha pra gente levar. Não deve pesar nada a pena. Duas cura. Ah, tamo bem. Deixa eu pegar as coisas dela. Ó, deu música. Agora é de fortes emoções. Eu não tô vendo as alpacas. Vem, vem, vem. Vem cá, vem. Ó, nível 19. Esse aqui já é mais forte. Parece que eles acenderam lá o bargarelo. Não sei se é aquilo ali. Vem, gente. Vem. Ah, ali tem as alpaquinhas. Tô vendo. Uh, vem não. Vem não. Cruzes. Olha quanta gente. Caraca. Um deitado, um deitado. Deixa eu correr, gente. Deixa eu correr que tem muito aqui. Vem, vem. Agora vai você pro ovo. É muito caro ao mesmo tempo. Não vai dar certo, não. Caraca, nem especial aqui agora. Não dá, gente. Tem muita gente. Corre, Abel. Corre. Não, não. Me trucidaram. Não, não. Um, dois, três, quatro, cinco, gente. Tudo bem. Faz parte. Aí, não deu. Nossa, não deu nem chance. Até a fogueirinha aqui perto. Ah, é a mesma. É pertinho, gente. Vamos ali. Caraca, me trucidaram, gente. Que violência. Pra que essa violência toda? Vamos ali pegar. Vamos pegar cogumelozinho também. Aqui, ó. Vocês viram, ó. Quando der esse estouro, não vai matar todos de uma vez, tá? Essa é a dica que eu queria deixar hoje pra vocês. Mostrei ali, tá? Que é bem difícil. Caramba. Ah, a mochila tá ali. Tá, mas eu vou por lá. Espero que não venha nenhum bicho em mim. E vim até o cachorrinho. Agora não está ralado. O cachorrinho. E deixa nos comentários aí se você tá jogando o game. Eu tô vendo que bastante gente tá jogando. Lembrando que a demo tá de graça. Basta vocês baixarem. Dá pra jogar agora até dia 18. Você tem 40 horas pra jogar a demo pra testar. Gente, tem muita, mas muita coisinha bacana no jogo. Ele tem muita mecânica que eu... Cada vez que eu jogo, eu vou aprendendo uma coisa diferente. Então, realmente, tá super interessante o game. E aconselho a vocês aí a aproveitarem. Que tá free. Até no dia 18. Pra tá jogando. Porque tenho certeza que vai ser uma experiência muito bacana. Aí. Tamo quase chegando. 105 metros. Fui estrupiado, né, gente? Estrupiado é a palavra. 12 personagens. E agora? Será que eu consigo chegar lá sem eles me verem? Acho que sim. Acho que eles meio que voltaram. Então, quando toca a musiquinha e o sino da alegria... Prepare que a morte vem. Um carreta furacão. Aqui. Olha lá. Já vazaram, ó. Seus otários. Agora vocês vão ver. Eu voltei com toda a força agora. Agora eu voltei com toda a força. Pega tudo. Beleza. Já usa aqui uma super cura. Nossa, já saí apanhando, né, gente? Aí. Beleza. Eu vou usar das duas? Deixa eu ver se uma vai anular a outra. Ou se eu voltei as duas. Ah, uma anular a outra, ó. É, não vale a pena então, gente. Se vocês usarem a Premium, não usem a outra. Vocês vão perder. Eu quero pegar a minha doapaquinha agora. Dá licença. O que é isso aqui? Ah, uma... Tem essas garras também. Eu podia testar outras armas, né? Vou ver se eu faço outras armas. Perdi aquelas minhas... Perdi, não. Elas estão lá no... Vem cá, vem cá, alpaquinha. Vem, vem, alpaca. Aqui. Ih, isso aqui é cachorro, né? Alpaca. Cadê as alpacas, gente? Ih, deixa eu tentar agrar o... Carinha pra cá. Vai, vem. Vai, vem. Não pode deixar as caras saem lá no fogo. Se eles forem lá no fogo, eles avisam. Esse aqui é o nível mais alto. Por isso que deu o Tendel também. Olha lá. O cara vem lá jogando Flash Min. Vai, vai. Joga, né? Caraca. O que é isso? Toma, Sujo. Toma. Usar uma cura. Ah, tá lá. Eu já vi a alpaca, eu acho. Tortura, tortura, tortura. Vai. Ué, você já tá morrendo. Beleza. Cura abelão, cura abelão. Acabou, acabou, acabou as curas, gente. Vai usar outros, outros que eu tô sangrando. Alguém me deu sangramento aí. Pegar as flechas tudo, não pesa nada, né? Opa, martelão de pedra eu não quero. Ok, isso aqui é o quê? Ah, dá pra quebrar as coisas dele. Aqui, alpaquinha, gente. Esse aqui que eu quero. Vem comigo, nenenzinho. Tá vindo alguém aí. Não tem problema. Vou abrir a porta? Não dá pra abrir a porta? Dá pra abrir a porta? Ele não pega pela cerca, ó. Vou ter que quebrar isso aqui, eu acho. Dá licença, gente. Eu vou quebrar aqui um pouquinho. Aí. Qual que eu pego? Você, neném. Aí. Pega na mão e vamos levar embora. Dá licença? Consigo levar uma por vez só, tá? Então é... Não é easy, não. Essa é o grande porém, ó. Aqui tô eu levando o bichinho. Aí, ó, gente. Aqui, bonitinho. A alpaquinha. Eu vou largar perto da base agora e vou botar perto da alimentação. Ó, e perto da água, que eu acredito que sejam as maneiras que você faça ela crescer e ser sua. Até porque as outras que eu tinha o Peggy na mão, elas acabaram morrendo e apareceu pra mim. Ó, eu não consigo correr. O meu peso tá bem tranquilo, não é por causa do peso, então. É bom saber disso aí, eu não tinha certeza como funcionava. Mais flechas. Ah, líder rope, ó. Nossa, quase cheguei pra trás, líder rope. Agora eu vou olhar, já que o peso tá de boa. Eu vou levar essas armaduras pra quebrar. Eu quero fazer a máquina que quebra coisas. Porque eu acredito que dê material bom. São armaduras de um nível 20, né? São bem alto. Vamos ver o que tem aqui no baúzinho. Aqui também. Leva esse aqui também pra quebrar. E vai vir pedra, vai vir material. Como se fosse aí o... Aí. O moedor, né, gente? Do arco. Você coloca tudo lá dentro e ele vai devolver materiais. Posso acer que venha. O problema é que se vir bichinho, eu não vou ter como atacar. Mas eu vou vir pela lateralzinha. O mais difícil é chegar com essa alpaca lá. O meu neném! E aí sim, com uma montaria, eu acredito que a gente movimentar mais rápido, nós vamos conseguir levar mais peso. Você pode pegar... Tem montaria... Acho que todas as criaturas tem montaria também, tá? Menos os cachorros, né? Os pequenininhos. Mas a alpaca, o Cybertuf, a pantera, todos esses aí vão ter como você criar. Você só tem que achar o filhote, tá? Não pode ser o adulto. O adulto você não consegue domar. Vamos lá. Estamos chegando aqui na base vizinha, ó. Bem... Imagina, eu ia ter que pegar esse bichinho e carregar ele até a nossa base lá no sul. Lá nos Cafundó de Judas. E o mapa do jogo é bem grande. Ele não parece, mas é bem enorme. E muito bem detalhado. Ele é semelhante ao Conan, né? Mas realmente eu achei mais interessante o Soul Mask, gente. Eu acho que ele tem umas mecânicas muito mais legais. Tá bem mais funcional. Tá bonitão, ó. Jogo bonito! Ali tem o nosso Bonfire. E cada vez que eu jogo, eu vou fazendo coisas novas, descobrindo que tem coisas novas, 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 e realmente tem muita mecânica legal. O que é que é lá? Ah, aqui tem uns bichinhos, ó. Tá lá, ó, a nossa Bárbara lá. Vem de ver o 20, ó. Beleza, agora tá com o bichinho aqui. Acho que eu não consigo colocar dentro desses aqui, gente. Eu vou tentar de teimoso, mas eu acho que não dá. É Turkey, deixa eu ver. Ah, deu, gente? Só que ele não vai procriar, né? Só que ele não vai procriar, ó. Ali, ó. Hidratação, saciedade. Developing, ó. Developing 0%. Vamos ver. Eu só tenho picape, não tem outra função. Eu vou tentar botar comida de alpaca. Vai que... Né, vai que ajuda. Esse aqui eu preciso botar também? Deixa eu ver. Não, porque ele tá comendo lá de fora. Hidratação 204. Esse tem mais função. Ah, agora sim, ó. Slugger, detalhes. Beleza, vamos ver detalhes. Hidratação. Olha aí, mostra a alpaquinha, ó, gente. Que bonitinha. Dá pra mudar o nome dela. A Joaninha, né, gente? A Joaninha. Em homenagem ao Samur Me Duzagique. Tá aqui do ladinho, gente. Só olhando. Ó, tem hidratação. A princípio não tá desenvolvendo. Quer dizer, tá escrito 0%, mas tá escrito desenvolvendo. Então, vamos aguardar. Vamos ver se eu tenho a comidinha de alpaca. Vou colocar nela. Eu acredito que seja só isso que funcione. A água é normal, né? Acho que eu fiz a comida aqui, ó. Aqui, ó. Eficiência de crescimento, é, ó. Então, talvez é isso. Deixa eu botar aqui mais couro pra fazer. Bistar Ride, gente. Bota pra fazer, ó. Beleza, e já chama aqui o preguiçoso. Aí, agora é só sair. Vamos trabalhar? Não veio, ó. Às vezes buga, gente. Não sei por quê. Se é porque eu tô na mesa ou o que, tem que colocar de novo. Tá, ok. Vamos pegar o que mais. Será que ela come frutinha, gente? Talvez ela come frutinha, né? Tem uns bichão. Deixa eu pegar umas águas aqui do meu bicho também. Tá com 12 águas, né? Vamos organizar. Aí. E guardar aqui as quantidades de coisa de bicho que eu peguei. Ah, que foi o... Não foi muita coisa, não. Aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso daqui. Vai pra cá. Aqui a gente pode estar fazendo mais carne. Beleza. Aí. Tá. Como é que tá a alpaca? Um por cento. Um por cento. Tá crescendo, gente. Mais. Caramba. Vai demorar uma eternidade, pelo jeito, ó. Mas ela tá crescendo. Deve ter jeito de boostar isso aí, né? Mas dá pra ir buscar outra. Acho que eu vou buscar outra lá, gente. Vamos buscando duas, né? Itens. Agora a gente pode colocar aqui um... Comidinha de alpaca nela. Não sei se vai adiantar. E uma aguinha. Dá pra botar água? Olha ali, ó. Um por cento. Ela tá boa de comida. Tá seiscentos e quarenta e cinco e sete. Ela tem mil de vida. É bastante. É uma fêmea. E é isso aí. Deixa eu ver se tem a... Acho que não tem a construção de alpaca, gente. Deixa eu ver. Alpaca. Deixa eu ver na mesinha aqui. Vamos ver nas nossas... Alpaca, gente. Alpaca. Não, tem a cédula, ó. Que é pra gente fazer. Que a gente já vai fazer aqui. A gente tem aqui. Eu já tinha os materiais prontos, ó. Agora eu vou dizer porque eu precisei do cargo... Precisei desse negócio de algodão, tá, gente? Esse pano de algodão. Que era pra fazer justamente a sela. Então deixa eu pegar um pouco de couro que eu vou precisar aqui. Um raio de normal. Nossa, que bastante. Não tinha visto já tanto. Confirmar. Peguei aqui um raio de normal. Que era pra fazer a celinha, gente. Então por isso que eu plantei o nosso algodão. Aí, ó. Ah, tem uma melhorada, ó. Ah, olha que interessante. Usado na lhama para carregar um bárbaro inconsciente. Interessante. E daí tem a da alpaca, que é essa daqui. Ah, a alpaca não carrega, ó. O lhama é outro bicho, tá? Parece o mesmo. Então vamos fazer a celinha dele aqui. Alpaquinha, cédula. Cai a chuva. Botei um esquema que recolhe a água da chuva ali. Sensacional. Guarda 10 mil de água. Tava com bastante problema porque eu fiz essa base longe do rio. E esse rio aqui é cheio de jacaré. Aqui, ó. Tem uns tigres no caminho aqui, gente. É o satanás. Tem a pantera negra elite aqui. Esse bicho aqui te pega, já era. Te arregaça no meio. Então eu acabei botando água lá. É bom que molha nossas plantações, que já estão crescendo. O sistema de plantação você pode colocar também os seus ajudantes, né? Para estar fazendo. Olha ela. Veio excelente, gente. Veio excelente. Então, aparentemente... Deixa eu ver. Eu peguei também o negócio de água aqui. Deixa eu ver se eu consigo encher lá dentro. Que eu acho que funciona. High No Water. É que eu botei o meu pote d'água. Nós fizemos um baldão d'água aí. Bem da hora. Tem que passar essas coisas. Deixa eu inventar dele. Não. Aqui tem o algodão. Deixa eu ligar uma velinha. Uma tochinha para nós. Eu não achei vagalume aqui por perto também. Olha, está crescendo. Aqui eu plantei milho, mas não está crescendo muito bem. Por quê? Porque além da temperatura não ser ideal, Eu não tenho... Eu não tenho ainda o cocô, né, gente? Para fazer o... Vamos ver se aqui funciona. Aí funciona. Ela está fazendo o aditivo lá para eles. Ela não está comendo dois coxos em si. Dois por... Então, bom. Demora para caramba. Já dá para ver isso aí que demora para caramba Para a gente poder... Ter uma crescida. Então, eu vou... Tem que ir lá. Só que agora choveu. E eu estou sem vagalume. Será que tem vagalume aqui na beira do rio, gente? Vamos dar uma olhadinha. Está precisando uns vagalume aqui que eu não achei. Não dá para dormir, né, gente? Não tem isso aí. A outra trabalhando. Como é que você está? Está com um pouco de sede. Vai comer frutinha que mata os dois. A moral dele não está muito boa, não. Gomei um chili salsa. Bom, 100%. Que coisa vai dormir? Agora eu tenho que preparar... Opa, por que eu estou... Ah, estou com a espada ruim. Deixa eu ver o que falta para eu fazer o negócio de um craft. Para a gente estar fazendo. Aqui na mesa de construção. Um craft, gente. Vamos lá. Um craft. Aqui, um craft table. Está faltando o tin rope. Ah, nossa, vai 38 em bronze. Não, não quero. Nem queria mesmo, gente. Para que isso, né? Deixa eu guardar essas coisas aqui. Caraca, porque eu tenho que ir lá buscar o tin ainda. O ouro guarda no... Guarda o corinho. Ah, veio carne. Deixa eu botar a carne para assar. Carninha para assar. Aí, belezura. Agora pode fazer, ó. A cogumelo também dá para fazer, ó. Que legal. Vou fazer ele também. Aqui faz automático, gente. A maioria dos locais... Você tem que estar fazendo manual. Inclusive, eu achei meio errado a forja. A forja, você tem que produzir o lingote também. Eu acho que deveria ser automático. Porque você deixa lá queimando o material, né? Não vejo muito sentido. Mas, né? Ok. Cadê os galhos aqui, ó? 34 horas. A base vai ter que ver como é que está lá. Aqui tem uns bichinhos ali. Acho que é capivariça, hein? Vamos coletar um pouco de madeira. Mareirinha para nós. Vai, vai. Oh, meu Deus. Bark. Branch. Ah, eu quero ver se está para dar frutinha para o bichinho lá. Deixa eu pegar um pouco. Vamos ver o que ela come. Sem estamina. Sei que as criaturas pequenas comem... Comem os grilos também e os vermezinhos. Vamos lá. Peguei um 10 aqui. Olha lá. Que boa. Turkey. Close, ó. Aqui tem a comida, mas eles não... É para colocar aqui dentro. Agora, se o bicho vai comer, eu não sei. Cadê você? O Jorinha está com 4% já. Mas desce bem pouca a água, pelo jeito. É, ele não comeu daqui, hein? Oh, chuva maldita. Chuvinha maldita. Deixa eu dividir isso aqui. Pegar a metade. Não era bem isso, mas ok. Cadê aqui? O que vem, bichinho? Vem. Parece ser que nem um... Ah, ele parece que comeu, ó. Aí, parece que comeu. Comeu. 6, 3, 7. Deixa eu ver. Claro que aumentou pouco, né? Mas... Mas aumentou. Ó, aumentou, gente. Está para dar frutinha para ele, ó. E aumentou a água também. E estamos já em 4% de crescimento. Se não deixar, então, morrer, é de boa. Você consegue tranquilamente. Acho que eu vou ali ver se eu tenho agora... Uau, a espadinha aqui. Ah, está no 8. Deixa eu guardar esses itens, então, que eu peguei. Dá para ligar? Aqui você pode ligar, ó, gente. Mas acho que por causa da chuva vai apagar. Chuva não... Ah, botei essa estátua que protege a gente também. As criaturas não chegam perto. Uma das vezes eu perdi para as criaturas, os meus... Os meus lacaios. Aqui. Essas coisas vão para lá. Aqui tem um... Já coloca aqui. Que a gente normalmente está pegando. Ó, tem aqui a médium trap e a small trap. Que é para pegar as criaturas. A gente vai fazer isso no próximo episódio. Vou estar pegando aí umas criaturinhas. Para a gente estar... Sobe aqui, galho. Vamos. Aí. Para a gente estar fazendo aí bastante... Cocô. Ai, meu Deus. Aqui. Aqui. Boa. Vamos encher isso aqui, ó. O galho... O galho dura mais, tá, gente? O galho... O tronco. Mas aí... Eu não poderia usar ele para outras coisas. Então eu prefiro... Estar usando aqui o galho. Que eu uso pouco. Cook and meat. E a chuva caindo. Belicinha. Assim. Não precisa lavar as coisas. Precisa fazer a lamparina. E aqui vamos guardar... Nossa, aqui também está cheio de galho, ó. Vou guardar aqui para fazer o... O tanning fluid. Ó. Acabou aqui, ó, gente. Vamos pegar esses dois de água. Vamos levar aqui nesse... Esse aqui é o cara, ó. Ele coleta água, gente. Ó. High and Water Collector. Lembrando que o jogo vai estar em português, tá? Então, primeiramente, você é coletor de água da chuva. E aqui, na Potentable, você pode estar fazendo ele. Ele vai... Clay, Ceramic Molde, Planks e Tink Rope. Bem tranquilo de estar fazendo ele. Vale muito a pena. Para você não precisar ficar correndo até rio. Toda hora. Senão, é um tendel. Bom, vou lá ver se eu acho uns vagalumes, então, gente. Para a gente fazer uma lanterninha para nós. Bom, galera. Já amanheceu aqui. Mais ou menos... O bichinho cresceu, ó. 15%. Então, vai demorar bastante tempo. Ele está adulto, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar ele adulto para vocês. E a gente vai estar... Já usando ele como montaria. Mas agora vocês sabem... Onde pegar aí os filhotinhos, tá, gente? Onde você pode estar trazendo. Ó, e alimentando com frutinha ali. Você já consegue aumentar a saciedade e a hidratação dele. Lembrando que tendo casal, você consegue fazer crias também, tá, gente? Bom, espero que tenham curtido o vídeo. Deixa aquele likezão. Aproveita para jogar o game até dia 18. Basta ir no link e baixar. E vamos que vamos, gente. Jogão sensacional. Então, até o próximo episódio. Valeu! Falou! 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 Falou!